Música Mantendo a tradição pro 1º de julho, aniversário de Assis a gente começa o dia com o ato cívico hasteamento e troca das bandeiras aqui no Paço essa manhã nós vamos tratar também de um tema essencial para a reparação histórica das mulheres com o tema que é o tema de aniversário da cidade de mulheres em movimento para dar início às nossas reflexões trago aqui o trecho de uma fala a todas elas as mulheres têm desempenhado um papel importante na sociedade ao longo da história o movimento das mulheres começou no final do século XIX e início do século XX quando as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto e por outras questões políticas e sociais desde então o movimento das mulheres elas têm crescido e se expandido para incluir questões como a igualdade salarial o direito ao aborto a violência doméstica o assédio sexual e mais muito mais elas têm conquistado cada dia mais o seu espaço e contribuído para a sociedade em muitas áreas inclusive inclusive ciência tecnologia política artes e cultura elas têm lutado por seus direitos e por uma sociedade mais justa e igualitária falando sim mulheres hoje elas ocupam cargos importantes na política cisense nós vamos nesse instante formar a nossa frente de honra a nossa esquerda nós colocaremos aqueles que estarão hasteando e participando da nossa troca de bandeira as nossas autoridades principais do município e a nossa direita se posicionam os nossos vereadores e demais autoridades convido para a frente de honra em primeiro lugar o nosso prefeito o prefeito de Assis nessa gestão José Fernandes com a primeira dama do município Luciana Barreto Fernandes o nosso querido vice-prefeito se estiver presente o senhor Aref Saber convido o presidente da Câmara Municipal de Assis Guilherme Delmaça acontece neste momento aqui no Paço Municipal de Assis o evento de ato cívico para o achamento da bandeira da cidade agora vocês podem acompanhar toda a cerimônia acontecendo aqui na Prefeitura Municipal o posicionamento do presidente da primeira dama a presidente da Câmara Municipal Guilherme Delmaça também todos se posicionando aqui para dar início a um ato que inicia as festividades deste sábado do aniversário de 118 anos de Assis quero aqui agradecer nossos queridos autoridades presentes vereador Fernando Vieira convido aqui e agradeço nosso secretário de esportes César Nunes Heberson Gonçalves secretário da cultura subterente Rodney que foi para a nossa frente de honra capitão André Luiz Coelho Piedade comandante da primeira companhia 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior senhor João Gabriel Marques representando a ordem Demolay capitão André Luiz Coelho Piedade tenente coronel Paulo Sérgio Rezende Pereira também ocupa a nossa frente de honra pastor Nivaldo dos Santos vereador obrigado pela presença Alexander Arder grupo de escoteiros Camuí secretaria da educação representada aqui pela secretária Dulce de Andrade Araújo tenente Guilherme Minoro do corpo de bombeiros da cidade de Assis obrigado pela presença Rogério do Nascimento também vereador Luiz Carlos Beitum o Zé Gotinha também vereador Fábio Rossac nosso secretário de Planejamento e Obras do município Assisense Vanessa Eugênio secretária da Assistência Social Marina Antunes secretária Municipal de Negócios Jurídicos senhor Antônio Marcos da Costa Lima representando o deputado estadual Mauro Bragato Alcides Martins nosso Departamento de Trânsito diretor do Departamento de Trânsito fazendo parte da frente de ONG a presidente da Câmara Viviane Delmassa vereador Vinícius Guilherme Simili presidente no ano de 2021 Gerson Alves de Souza vereador Edson Roberto Martins presidente dos Jipeiros Jipe Clube Persis Piridião secretário da Fazenda Evandro Moreira da Silva capítulo Assis da Ordem Demolê Cristiane Silvério secretária da Saúde Ana Paula Marques Rodrigues secretária da Agricultura e Meio Ambiente Luciana Barreto Fernandes também na frente de ONG a nossa primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Gostaria de convidar o pastor Nevaldo vereador para que abençoasse esse momento nesse instante como pastor pastor Nevaldo por gentileza assuma e abençoe a sua cidade pelos 118 anos bom dia pastor bom dia e aproveito para poder saudar a todos com um bom dia e que Deus abençoe o nosso dia amém eu quero deixar assim já um versículo na Bíblia que diz assim segunda crônica 714 e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha paz e se converter dos maus caminhos então eu ouvirei dos céus e pervarei os seus pecados e sararei a sua terra a nossa terra é muito abençoada a nossa terra é querida a Cis é querida mas para tudo isso é necessário que cada um de nós fazemos a nossa parte e é por isso que nessa oração eu quero abençoar o poder legislativo eu quero abençoar o poder o poder executivo e quero abençoar cada morador da nossa cidade porque a nossa cidade é feita de vocês moradores então oremos o Pai Nosso para poder abençoar a nossa cidade amém que todos possam orar comigo Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o Pai Nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos dovedores e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém a nossa cidade é uma cidade sempre abençoada porque nós temos hoje crianças adolescentes e nos preocupamos com elas temos um policiamento ativo temos um executivo ativo que se preocupa das nossas crianças e é muito importante porque são nossas crianças o futuro da nossa cidade é o futuro do nosso Brasil da nossa São Paulo então que a nossa cidade seja abençoada e que todos aqui cada família representada seja abençoada que Deus alcance a sua família que Jesus Cristo alcance a cada escola nossa para que cada escola nossa ensine as nossas crianças no caminho que deve andar isso é muito importante para que nossas crianças nunca se desviem deles e que um dia nós podemos sempre sempre hoje e sempre ter governador segundo o coração de Deus porque é muito importante que as nossas crianças sejam sempre ensinadas no caminho certo bem Deus abençoe a todos e obrigado senhor Newton obrigado pastor gostaríamos de convidá-los para que justificando 118 anos de Assis quando nós teremos em três minutinhos a nossa troca de bandeiras eu gostaria primeiramente que nós juntos vivêssemos um instante muito importante trazendo aqui e cantando o hino do nosso município o hino de Assis este canto de amor tão vibrante comemora a data feliz neste hino festivo são danos esta terra querida de Assis terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade terra de amor terra de paz seja feliz salve cidade cidade de Assis terra de amor terra de paz seja feliz salve cidade cidade de Assis este canto de amor tão vibrante comemora 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 a data feliz destino festivo salve esta terra querida de Assis terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade terra de amor terra de paz seja feliz seja feliz salve cidade cidade de Assis terra de amor terra de paz seja feliz salve cidade cidade de Assis salve cidade de Assis para a execução dos hinos nacional do município com a troca das bandeiras eu convido o comandante do tiro de guerra subtenente Rodney convido para se posicionar para a troca e hasteamento das bandeiras prefeito José Fernandes com a bandeira do Brasil comandante do 32º BPMI de Assis tenente coronel Rezende e para hastear a bandeira do município a presidenta da câmara municipal de Assis Viviane Delmasa a presidenta da Neste momento será realizada a troca das bandeiras Aqui no Paço Municipal de Assis Assis que completa hoje 118 anos E a gente está acompanhando ao vivo aqui da Prefeitura Municipal Todo o ato cívico de início das festividades Logo mais tem o desfile na cidade de Assis também Na Rua Barbosa O desfile que terá início às 9 horas da manhã Contando com diversas escolas municipais Tiro de guerra e outras entidades presentes aqui Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa Tiro de guerra e outras entidades Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa Neste desfile que acontece hoje às 9 horas da manhã na Rua Barbosa E agora com vocês a execução do hino nacional E o hasteamento das bandeiras Neste desfile que acontece hoje à 10 horas da manhã na Rua Barbosa Amém. Amém. É muito importante nós estarmos aqui reunidos e o tema não poderia ser mais pertinente que mulheres em movimento. Hoje, enquanto presidente da Câmara, mulher, acredito que contribuímos muito, porque nós, mulheres, não queremos dominar o mundo. Nós, mulheres, não queremos ser mais do que os homens. Esse é um discurso ultrapassado. Nós queremos ser exatamente o que os homens são, porque hoje nós temos salários menores, nós somos discriminadas, então nós queremos o nosso lugar de direito. Nós queremos salários iguais, nós queremos que sejamos reconhecidas, nós queremos ocupar cargos políticos, cargos não políticos, nós podemos estar aonde nós quisermos. Então, sempre 18 anos, como mulheres em movimento, é um orgulho muito grande fazer parte. E nós, na Câmara, trabalhamos dessa forma, projetos que são viáveis para o nosso município, para o nosso crescimento, os vereadores votam para esse progresso. E a CIS, assim, tem acontecido, um progresso. Então, nós só temos que parabenizar a nossa cidade por todos esses movimentos, pelos vereadores, pelo prefeito, pelas mulheres. Parabéns, CIS. Em tempo, quero agradecer aqui a presença do Pastor Adinho, também o vereador. Obrigado, Pastor Adinho, pela presença. Se o senhor puder e quiser se posicionar junto aos seus falhos, com gentileza. Em tempo, ainda agradeço a presença do Tenente Lopes, da Polícia Ambiental. Para o uso da palavra, o comandante da Polícia Militar de Assis, 32º do BPMI, Tenente Coronel PM Rezende. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar, especialmente, o nosso prefeito municipal, a qual eu estendo a todo o seu secretariado, aos colaboradores do poder público, a nossa presidente da Câmara, a qual eu cumprimento os demais amigos e vereadores do nosso município. Com cumprimento especial aos meus sobrinhos e irmãos do capítulo de Molay, de Assis. Cumprimentar também os oficiais e os demais policiais militares que se fazem presente neste momento tão importante para o nosso município. 118 anos, prefeito. A maioridade, após os 100 anos, é um número bastante expressivo. Eu estou no município de Assis, desde o ano de 2002, e pude acompanhar a evolução que esse município tem alcançado ano a ano. A gente só pode ter orgulho de fazer parte da história do município, através da polícia militar, que dia e noite se empenha para trazer mais segurança. Uma cidade só é próspera, uma cidade só cresce, se for segura. E a polícia militar tem se empenhado muito para que isso aconteça. Os nossos números caem mês a mês, ano a ano. Sabemos que temos muito campo para melhorar, nós temos espaço para melhorar. E como presente para o município de Assis, fica o compromisso de aumentar ainda mais a ação de presença da polícia militar, de melhorar os nossos indicadores operacionais e diminuir nossos indicadores criminais. É o que a gente pode oferecer para o município e a toda a população de Assis, que é uma população acolhedora, uma população de respeito, uma população que sabe dar valor às tradições da nossa terra. Então, parabéns, Assis, e contem sempre com a polícia militar. Obrigado. E para fechar esse momento tão importante no município de Assis, que é esse ato cívico que anualmente e tradicionalmente às oito horas da manhã se realiza no passo municipal, com a palavra o chefe do executivo municipal, prefeito José Fernandes. Bom dia a todos, cumprimento aqui a nossa presidente da Câmara do Estado de Assis, nosso comandante do batalhão, autoridades civis, militares, nossa primeira-dama e demais pessoas aqui presentes. Estava aqui imaginando esse momento ímpar, esse momento simbólico de uma simbologia profunda para a vida da nossa cidade, do nosso povo, da nossa gente. Estava aqui imaginando o que é um país que não tem uma bandeira, que não tem um símbolo, uma bandeira desfraudada, e muitas vezes desfraudada pelos próprios políticos que não honram a bandeira, o juramento que fazem quando assumem os cargos. Ou outras autoridades que muitas vezes não honram quando ocupam cargos. E nós avaliando aqui nesse momento, quando nós pegamos o índice do IBGE, que saiu essa semana, analisando todos os aspectos das cidades que cresceram no Vale do Paranapanema, em todo o oeste do estado de São Paulo, aí a gente pergunta, poxa, mas Assis foi a única cidade que chegou a quase 7% de crescimento. E por que isso aconteceu? Quando as cidades igual a nossa decresceram, reduziram, o que faltou? Quais os ingredientes que levaram assim até esse campo perto? E nosso governo é responsável por esse sucesso. Os nossos secretários, o nosso poder legislativo é fundamental para que a cidade avance. Os indicadores sociais, econômicos, ambientais, fazem com que essa cidade se torne hoje uma vetrine para investimento no Vale do Paranapanema. E muitas vezes as pessoas dizem ainda, Assis, ainda falta isso, falta aquilo. Nós preparamos essa cidade, como preparamos esse jardim, com a sampátilis aqui plantada, com essa grama esmeralda linda, maravilhosa. Isso aqui é a simbologia máxima de quem olha para uma cidade, além do seu próprio nariz, além do seu próprio umbigo. Isso aqui, ele reflete e transebe todos os pontos da nossa cidade. Se você for agora na rua circular, você vai lá ver uma ação do poder público. Se você for lá no Colina, você vai ver uma ação do poder público. Não é a toa que o nosso governo tem mais de 80% de aprovação. Não é o prefeito. É esse conjunto de pessoas destemidas, desgarradas, desprovidas de vaidade, que tem feito as coisas acontecerem nessa cidade. Fico feliz e hoje participar desse momento único, IPA, na história de Assis. graças aos avanços, as conquistas, os indicadores, o nosso povo está feliz e muito feliz. Isso tudo custa de muito trabalho. E nós temos um sonho, nós temos um desejo de não deixar essa cidade retroceder. andar que nem caranguejo, nós temos um sonho e esse desejo. E hoje, daqui a pouco, nós vamos acompanhar nessa cidade um maravilhoso desfile preparado pelos nossos secretários, secretárias, nossas entidades não governamentais, autoridades militares. O que nós temos de melhor, o que nós temos de bom, o que nós estamos construindo é a pujança de um município virtuoso, de um circo virtuoso de progressos, de avanços, de conquistas. Parabéns, Assis, pelos seus 118 anos. Avante e viva as mulheres em movimento. As mulheres têm que ficar aonde elas quiserem, não aonde os homens querem colocar. Parabéns, Assis. Bem, quero então, a partir de agora, convidá-los para a Avenida Rui Barbosa, nesse instante, finalizando o ato cívico dessa manhã. Agradecendo em especial o subtenente Rodney e o pessoal do time de guerra. Vocês são um show à parte quando vem para o nosso ato cívico. Nós ouvimos lá no início da edição do prefeito, alguém dizendo, quando estão chegando ao final do mandato do prefeito, você vai ver no ato cívico apenas o prefeito e os secretários. Nós estamos felizes porque vocês têm reconhecido o crescimento dessa cidade e estão aqui presentes. Muito obrigado, Ordem de Molei, vereadores, demais autoridades, secretariado da prefeitura e as pessoas dessa cidade, que não são autoridades do município, mas que são autoridades impostas e colocadas por Deus nas suas casas. Pai de família, mãe de família, obrigado pela presença. Encerra-se aqui o ato cívico de hoje. E nós vamos para a Avenida Rui Barbosa, comemorar com toda a cidade, como bem disse o prefeito, o aniversário da cidade, 118 anos. Obrigado a todos e até o próximo ano. Nós vamos aqui agora falar com o prefeito José Fernandes, que está se aproximando aqui da gente, né? Vamos ouvir uma palavrinha dele. Prefeito, estamos ao vivo aqui no portal Assis City. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a emoção de viver esse momento aqui, né? 118 anos de Assis. Olha, realmente é um momento único para nós, na nossa história, na nossa cidade. E para mim também, para o nosso governo, para os nossos secretários e para a nossa população, né? Nós estamos vivendo um momento extremamente virtuoso, um momento rico, um momento feliz, de um governo corajoso, de um governo que faz enfrentamento, de um governo que não tem medo de fazer as mudanças necessárias, né? E 118 anos dessa querida cidade, preparada, bonita, como nós estamos cuidando aqui o exemplo, né? Do Paço Municipal. A beleza que nós temos aqui é o que transcende em todos os cantos da nossa cidade. Então, Assis, 118 anos, é uma glória, é uma bênção. Prefeito, agora vocês estão indo lá para a Rui Barbosa, né? Subindo ali para participar do desfile cívico, que esse ano tem um tema muito especial, que são as mulheres em movimento, né? São dois momentos. O primeiro é o hasteamento da bandeira, com as autoridades aqui presentes. E o segundo momento, o desfile. E o tema, esse ano, é Assis, as mulheres em movimento. Nós entendemos que as mulheres no nosso governo têm sido de suma importância para o sucesso da nossa gestão. As mulheres têm feito a diferença e têm feito com muita propriedade, com muita coragem, com muita determinação. Por isso que elas estão sendo homenageadas. Não só no nosso governo, mas as mulheres que fizeram a história nessa cidade serão homenageadas no dia de hoje. E daqui a pouco, nós estaremos descendo na Rui Barbosa, vamos mostrar o que nós temos de melhor, o nosso povo, nossa gente, nossa infraestrutura, tudo aquilo que a cidade proporciona, a população, com certeza, deverá estar prestigiando esse momento. Obrigada, prefeito, pela sua participação. E é isso, pessoal. A gente vai acompanhando aqui, o pessoal está começando a se dispersar aqui, já para seguir para a Avenida Rui Barbosa, né? O desfile que começa às 9 horas da manhã, né? Que tem horário para começar. E vamos tentar uma palavrinha aqui da secretária. Dá uma palavrinha para o Assisit, secretária. Vanessa Eugênio, secretária da Assistência Social. Vamos falar desse tema tão importante, mulheres em movimentos, a Secretaria de Assis, que tem aí um secretariado com muitas mulheres, né? Que representam a cidade, que estão aí, dia a dia, lutando pela cidade. Fala um pouco para a gente sobre esse movimento que vai ter no desfile cívico de hoje. Nesse aniversário de Assis, um aniversário diferenciado, que nós completamos aí 118 anos, e as mulheres sendo destacadas com honra. Posso falar da Secretaria da Assistência Social, que 80% são mulheres e elas estão preparadas hoje para descer na Avenida, aproveitar esse momento, já que no dia a dia tem feito a diferença, né? Elas têm trabalhado em prol da nossa cidade, sempre pensando na nossa população. Então, é uma alegria comemorar esses 118 anos falando em mulheres em movimento. Muito obrigada, vereador. É vereadora também, né? Secretária. Obrigada, Vanessa. Bom, é isso, pessoal. A gente vai encerrando a live aqui, e logo mais o Assis City entra ao vivo novamente, para acompanhar tudo o que está rolando no desfile municipal aqui de 118 anos de Assis. Até mais. Legenda Adriana Zanotto